Fala aí galera, tranquilo? Mano, eu acredito que todo ser humano tem seu jeito próprio, suas características. Tem gente que é muito calma, que acorda todo dia feliz, que é muito otimista, e tem eu, que sou totalmente o contrário. Claro que eu não sou a pessoa mais triste do mundo, mas também não sou essa das mais felizes não. Eu fico impressionado porque tem pessoas que é muito de bem com a vida, tá ligado? Sabe aquela pessoa que tá toda hora feliz, rindo à toa, acorda às 6 horas da manhã e fica postando story alegre? Bom dia meu povo, vamos acordar segunda-feira! Vamos começar o dia, hoje promete, hoje vai ser muito bom, são 7 horas da manhã. Fico vendo story assim e fico tipo, são 7 horas da manhã. Mano, mas não é possível que esse cara consiga estar tão de boa com a vida assim. Hoje é segunda-feira meu filho, pelo amor de Deus, baixa a bola. Cara, na minha cabeça não faz sentido. Eu lembro quando eu estudava que eu acordava às 15 para as 6 da manhã. Irmão, eu acordava numa cara de bosta que vocês não estão ligados. Eu me arrumava pra ir pra escola num ânimo impressionante. Fih, acorda, você tá atrasado, vamos levanta rápido, senão você vai perder o ônibus. Eu vou perder o ônibus? Se você demorar pra levantar, vai. Nossa, que bom. Você acha mesmo que eu vou correr pra ir pra escola? Ah tá. Eu lembro que nessa época a coisa que eu mais gostava de ouvir era quando a minha mãe vinha me acordar pra falar que perdeu a hora. Perdi a hora, o despertador não tocou. Quer dizer que eu não vou dar aula hoje? É, infelizmente não vai não. Nossa, olha que pena. Eu queria tanto estudar hoje. Agora deixa eu dormir. Moleque, quando isso aconteceu eu dormia até alegre, eu tava só assim, ó. Mas aí você pensa, nossa Josiel, a sua mãe te acordava todo dia, você nunca acordava sozinho? Pelo amor de Deus, né gente? Eu já era grande, isso foi ano passado. Você acha que eu dependia da minha mãe pra acordar todo dia? Sim, eu dependia. Eu quando tento acordar sozinho com o despertador sempre dá bosta, eu não consigo. Eu coloco o despertador. Ah, amanhã eu vou acordar bem cedo, podia render bastante. Cadê o celular? Vou pôr o despertador 7 horas da manhã. Aí eu deito pra dormir, no outro dia, eu nem vejo, o negócio fica lá tocando, berrando e eu tô bem dormindo de boas. Todo dia que eu tô à toa, eu prometo que eu vou acordar cedo. Mas eu só prometo mesmo, porque nunca acontece. E o pior é que meio que eu sempre fui assim. Eu tinha dificuldade pra dormir, mas depois que eu dormia também, nossa, pra me acordar era um custo. E o pior é que direto, quando eu tava com insônia, eu começava ficando umas brisas tipo... Bom, ainda são 1h30 da manhã. Se eu dormir agora, eu ainda tenho 4 horas de sono. Vamos lá dormir então. Vamos dormir. Por que que eu ainda tô acordado? Pior que quanto mais eu ficava nessa, mais eu demorava pra dormir. Mas querendo ou não, isso é meio que um jeito nosso. E eu digo nosso no sentido de ser humano. A gente é cheio de detalhes. Tem gente que, por exemplo, fica brava à toa. Bom, meu pai, meu pai, se você pedir um dinheiro, ele, irmão... O homem fica puto. Bom dia, pai. Bom? Aqui, tem como se o homem dá 2 reais? Aqui, vocês tão achando que é fácil, tá? Vocês devem estar achando que eu tenho dinheiro. Olha o tanto de coisa que eu tenho pra pagar aí. 2 reais. Não sei pra que eu fico me fazendo raiva cedo assim, rapaz. Parece que gosta de me ver bravo. Sempre essa pedição de dinheiro toda hora. Nunca vi, tá achando que as coisas é fácil na vida. Você é louco? Você quer deixar ele estressado? Você fala em dinheiro. Mas, ó, fica puto da hora. E a foda é que, muitas vezes, a gente tem dificuldade de mudar os nossos jeitos. Eu, por exemplo, queria conseguir dormir mais cedo pra, nos outros dias, eu conseguir acordar melhor. Pergunta se eu consigo. Não. Eu sou totalmente o contrário. Sabe quando você é pequeno e fala que vai ficar acordado até tarde, só que dá 10 horas da noite e você tá dormindo? Nossa, hoje eu vou madrugar. Hoje ninguém me segura. A noite é uma criança e eu vou ficar acordadaço. Hoje eu não durmo por nada. Eu vou só dar uma deitadinha aqui antes, só pra descansar um pouquinho mesmo. Não é nada demais, não. Antes eu era assim. Só que agora inverteu tudo. Não, hoje eu vou fazer o certo. Hoje eu vou dormir cedo. 9 horas da noite eu já vou tá roncando há muito tempo. Aí dá 3 horas da manhã e... Muito bom esse meme. Aí depois acorda no outro dia destruído e não sabe o porquê. Além das nossas características na personalidade, também tem as nossas características físicas. Se é muito curto, se você é muito magro, se o seu cabelo é liso, se não é. Normalmente esse é o nosso jeito que mais é difícil de mudar. Porque se fosse fácil eu já tava bonito há muito tempo. Eu, por exemplo, sou magro. Eu tô avisando aqui pra caso você não tenha percebido ainda. Caramba, eu não tinha visto. E ser magro é uma coisa que me acompanha há muito tempo. Tipo, desde que eu nasci. E eu acho engraçado que a maioria das pessoas tá sempre procurando estar abaixo do peso. Hoje em dia é impressionante que a cada uma esquina tem duas academias. Você vê nego fazendo dieta em todo canto. Às vezes eu até assusto. É você mesmo. Meu Deus do céu, nem acabei de pagar o celular ainda. Falta sete prestação. Vou te dar-lhe o papo, hein. Você já ouviu falar do novo Shake Nutri? Que? Shake Nutri. Um shake saudável que fará você emagrecer. Eu não tô entendendo. Ué, você não sabe o que é um shake? Sei. Então você não sabe o que é emagrecer? Tá, sei também. Então o que você não tá entendendo? É, isso não é um assalto não? Eu sei lá, galera. Chego do nada, vai saber, né? Eu e ele pra ver um vídeo no YouTube é a mesma coisa. Propaganda de coisa pra emagrecer e suplemento. Mal sabem eles que quem tá assistindo aqui dali pesa 50 quilos, tá ligado? Mas a real é que eu sempre fui muito magro. A falta de peso é o maior referencial sobre mim. Se alguém me conhecer e esquecer o meu nome, ela provavelmente vai usar a minha magreza pra tentar descobrir de novo. Sabe como que é mesmo o nome daquele cara do YouTube que eu te falei ontem? Qual o cara? Aquele lá, pô. Aquele qual, meu filho? Que é cara altão. Hã? Um que é todo estranho. Todo estranho? É, um que tem um pescoço que é maior que um prédio. Não sei lá, faço a mínima ideia. Um que é magrelo. Ah, o Josão. Isso, isso aí mesmo. Não é, mas o que que tem ele? É, nada não. Mó ruim o canal dele, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas descrever eu é a mesma coisa que descrever uma girafa. É magro, alto e tem um pescoço de 2 quilômetros. Mas apesar disso tudo, ser magro é bom ou não? Antes de mais nada, se você é magro, já comenta aqui o que você acha disso. Você gosta de ser magro ou gostaria de ganhar um peso a mais? Olha só, vamos à minha opinião. Tem coisa que é ruim, tem coisa que é boa, obviamente. Tipo, quando você é muito magro, igual eu, tu passa vários apertos pra comprar roupa, por exemplo. Nenhum tamanho fica bom. Tipo, eu vou comprar uma camisa e como eu sou alto, eu tenho que comprar uma camisa grande, senão ela fica muito pequena no meu corpo. Basicamente, o que que acontece? Nunca tem meu tamanho. Então, experimenta essa aqui. Essa aqui é qual tamanho? Essa aí é G. Ficou muito larga. Então veste essa M aqui, ó. Eu acho que essa aqui vai dar. Essa é menor, a outra ficou larga, então essa aí deve dar certinho. Esquece, ficou pequena. O dilema da minha vida é ter que ficar comprando roupa e depois mandando apertar, porque senão não dá pra usar. Tu gasta com a roupa e depois ainda tem que mexer nela. Agora, uma vantagem de ser magro é que você normalmente tem muito fôlego. Se você tá praticando uma atividade física, você provavelmente vai ser sempre um dos últimos a cansar. Você tá sempre no pique, tá todo mundo cansado, ou você tá começando agora a esquentar o corpo. Enquanto tá todo mundo morrendo... Eu não aguento correr nem mais dois segundos. Tô morto. Você tá tipo... É isso aí galera, já foi 15 quilômetros, tamo quase começando, entendeu? Nem posso falar ainda, vamos lá, vamos lá. Isso você, porque eu canso rápido igual todo mundo. Quando eu falo pra vocês que eu sou azarado, vocês não põem fé. É normal uma pessoa magra cansar menos. Até porque, pensa, uma pessoa que tem mais peso, uma pessoa mais pesada, o esforço de movimento dela pra mexer aquele corpo é mais forte. Ela cansa mais se movimentando. Agora você que pesa igual eu, que é a mesma quantidade de um saco de farinha, é mais de boa. Não era pra você cansar. Você pesando menos vai ser mais tranquilo. Essa é a lógica. Quem disse que o meu corpo segue a lógica? Quando eu tinha por volta de 9 anos de idade, eu jogava bola constantemente. Eu cheguei a jogar bola durante o tempo numa escolinha de futebol. E nessa época eu tava tão de boa que eu lembro que eu conseguia jogar 3 jogos seguidos e saia tipo... Nossa, hoje não deu nem pra cansar, hein? A gente só jogou só 3 jogos. Só 3 jogos seguidos. De 90 minutos cada. Só 3 jogos. 3 jogos de 90 minutos seguidos. Ai, ai, eu tô super de boa. Se precisasse eu jogava mais uns 4, sem reclamar. Ali na lateral, indo e voltando toda hora. Nessa época eu olhava pra cara do cansaço e dava risada. Ai, o tempo foi passando e eu pedi totalmente o fôlego. E hoje é o cansaço que ri de mim. Ai você vem e me pergunta... Nossa, Josiel, por que você perdeu o fôlego? Você engordou? Não, não engordei não. Mas você acredita que eu consegui desenvolver um monte de dificuldade respiratória que não deixa eu respirar direito e rapidamente eu tô cansado? Eu sou um merda, velho. Hoje em dia quando eu pego pra jogar bola, eu entro todo animado. Dá um tempinho de nada e eu já tô tipo... Entrou outro no meu lugar aí. Pelo amor de Deus, não aguenta mais não. Pô, dessa vez tem ninguém de fora não, você vai ter que continuar aí. Ah, beleza, beleza, eu consigo manter, tá de boa. Hoje em dia, do jeito que eu tô, se eu jogasse três jogos seguidos, ao invés de eu sair falando que eu tô pronto pra outra, eu ia sair assim. Então, qual que foi o laudo médico? Então, aparentemente ele tentou jogar três jogos seguidos e acabou tendo um infarto. Isso aconteceu no final do terceiro jogo? Não, foi nos cinco minutos do primeiro. Minha saúde de hoje tá top demais, eu acho impressionante. Impressionante como que eu não morri ainda. O cara tem problema na garganta, o cara tem problema respiratório, o cara tem problema no... No... Mas aí você pensa, não, José, mas você tá se tratando, né? Uhum, tô sim, tô, uhum. Outra coisa ruim de ser magra é que tu passa vergonha direto. É aquilo, todo extremo é ruim. Se você for muito gordo vai ser complicado, se você for muito magro também vai ser. Sei lá, seus amigos começaram a cismar de brincar de queda de braço. Você nunca vai ganhar, irmão. Até porque o braço do seu amigo pesa três vezes mais que o seu. Só deles faltar o braço você já perde a partida. Ganhar você não ganha, mas pelo menos vergonha você passa, foca nisso. Agora, se tem uma parada que todo mundo que é magro já passou e passou raiva com isso, é quando aparece um gente boa e fica medindo o seu pulso fazendo assim, ó. Eu não sei de onde que surge isso, mas toda hora tem uma... Nossa, você é muito magro que a minha mão dá a volta do seu pulso, é mesmo. Pô, na moral, faz assim com a sua mão. E o que é isso agora? Virou cigano, você vai ler minha mão agora? Tô doido, velho. Não, na moral, faz isso. Ah, quem foi? Olha lá, minha mão dá a volta do seu pulso muito fino. Você é muito magro. Você sabe que você é bem babaca, né? Agora, claro que nem tudo é perdido. A gente pelo menos tem a grande vantagem de poder comer tudo de boa. Tipo, eu não fico preocupado de eu engordar ou não com o que eu tô comendo. Claro que não vamos sair comendo de tudo, né? Claro que a gente não vai sair comendo de tudo, né? Falando sério, eu não sou lá o tipo de pessoa que come muito. Eu não sou o cara que põe 20 quilos de comida num prato, tá ligado? Porque tem gente que eu tô ligado que é assim, pesa menos que eu, mas come igual um pedreiro. É muito normal você ver por aí o famoso magro de ruim. Que é aquela pessoa magra que come igual um desgracento, mas nunca engorda. É o gente boa que você vai no rodízio de pizza e ele come 15 pedaços. E pra existir muita gente assim, o pessoal que não me conhece e vai sair comigo alguma vez, acaba pensando que eu sou esse tipo de gente. Aí eu saio pra comer e o pessoal se decepciona. Ai, tô cheio, não aguento mais nada. Ué, como assim, Josiel? Ah, pra mim já deu. Você comeu quantos pedaços? De pizza salgada foi 3 e pizza doce foi 1. Só isso? É, sim. Eu não tenho ideia, mas você não é magro? Tô. E cadê você comendo 35 pedaços de pizza, 2 pratos de comida e 4 potes de açaí depois? É legal que o pessoal pensa que eu vou comer igual um someado. Eu vou e como um pouquinho, a galera fica indignada. Ah, não. É que você que pode comer não tem fome, não tem vontade de comer, só porque pode. Aí eu que já tô aqui gordo, não posso mais, eu fico cheio de fome. Parece que quanto mais eu como, mais fome eu tenho. Isso é muito injusto. Quem pode não quer. Eu que quero não posso. Eu como duas coisinhas e já fico gordo. Assim, no geral eu curto ser magro. Gostaria de engordar um pouco? Sim. Tem um ânimo pra correr atrás disso? Não. Mas e você aí? Você é magro ou é gordo? Conta aqui pra mim nos comentários. Você tem vontade de ganhar um pouco de peso ou de perder um pouco de peso? Ou então você tá de boa. Você é o bichão. Você é o foda. Fala aí, meu amigo. Qual dos casos você é? Você quer ganhar, você quer perder, você já tá tranquilo? Ah, e aproveita pra mandar esse vídeo aqui pra aquele seu amigo magrinho lá que com certeza ele vai se identificar. Ou então se você já é magro, manda pra aquela pessoa que fica fazendo isso aqui em você, ó. Pra ver se ela se toca e vira gente. Galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é tudo. Muito obrigado por ter me assistido. Valeu. Falou. Fui. Ei. Uh.